Em dois dias, ele foi espancado, torturado lá dentro. Pensei que meu filho ia morrer. Eu tenho que ser forte, porque meu filho precisou de mim. Eu não gosto de falar muito nessa mãe, porque a gente sente muito como se fosse ela, né? Como se fosse meu filho. Não comecei a dizer que não vinha, depois o melhor eu vim e... Fica assim na fuga. É difícil, difícil demais. Não tá acabando. Tá, filho, tá acabando. Logo, logo. Amor Sem Limite. No Repórter Record Investigação.